E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá monstro, nós vamos, olha isso aí galera, vamos pegar, voltei lá em casa lá, entendeu? Peguei os cupons lá, completei o que faltava e agora nós vamos abrir os 3 caixotes, eu sei que vocês se amaram em abertura de caixote galera, que os vídeos quando eu tô abrindo caixote fica top, divulga pro amigo de vocês aí, vamos com tudo galera, vamos com tudo, estamos chegando aqui ó, galera, antes de eu começar essa brincadeira aqui, eu gostaria de pedir pra vocês uma meta de 1500 likes nesse vídeo, eu sei que vocês conseguem, você que não é inscrito, você que é inscrito, deixa o like, compartilha, beleza? Se inscreve no canal também se você não é inscrito né galera, vamos lá, vamos botar esse caixote aqui pra abrir aqui, show de bola, tá top aí ó, beleza, agora vamos no outro aqui ó, vamos na amarelinha aqui, vamos ver, ah, pensei que tinha colocado errado aqui, show, é galera, podia vir uma atualização, toda vez que você abrisse, viesse esses caixotes pra gente galera, esse daqui é o mais top de tudo galera, muito top mesmo, olha isso cara, olha isso, que massa galera, olha isso, que massa cara, haha moleque, agora vamos começar aqui no mais fraquinho aqui, vamos ver o que tem pra gente aqui galera, vamos ver, aperta aí ó, Opa, show, show de bola, tá bonito, vem motorzinho né, nós queremos motor, tá bonito, queremos motor e queremos aquela chave também, chave inglesa né galera, chave inglesa, vamos ver agora, vamos ver essa daqui galera, vamos ver esse daqui, pensamento positivo, vamos lá, ó, ó, veio o guidom galera, ó, pra que eu quero isso, já que eu tenho, não preciso disso mais, tá maneiro, tá maneiro, vamos lá pro último galera, vamos pro último, Vamos ver se a gente vai até com sorte, 1, 2, 3 e já, pensamento positivo galera, opa, aí sim galera, aí sim, outro motor, mas não veio a chave galera, não veio a chave, vamos equipar aqui, vamos equipar, veio a roda, beleza, chapéu aqui, tamo bonito na fita, vamos equipar de 12 aqui né galera, vamos equipar de 12, vamos colocar essa paradinha aqui ó galera, vamos colocar essa paradinha aqui, tamo com cenoura aqui né, nós tamo com cenoura, não tem jeito, vamos pegar as armas todas então, vamos pegar as armas, E as paradas de moto aqui, beleza, vamos lá, vamos com tudo aqui ó, nós temos a máscara, isso aí, vou fazer um vídeo separado só pra gente ver que a gente consegue pegar naquele, naquele bagulho lá das máscaras lá, beleza, vamos lá, vamos com tudo aqui galera, vamos com tudo aqui, beleza, show de bola, só isso aqui que eu quero galera, só isso aqui, vamos lá, beleza, 4 ali, vamos lá se no último lá tem arma lá, vamos ver se no último tem arma galera, vamos ver se no último tem arma, quantas armas nós pegamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 armas galera, 7 armas, motor, tá top galera, tá top demais, muito top mesmo, pega as paradas todinha, essas paradas todas aqui galera, pega aqui, aqui nós é insano mesmo, vamos ver, vamos ver se tem alguma coisa aqui pra gente aqui, completar aqui, não completou galera, não completou, galera que eu vou fazer o seguinte, eu vou esvaziar tudo aqui em cima aqui, e vou fazer uma gameplay irada com a gente galera, vou fazer uma gameplay top pra gente aí, entendeu, vamos invadir uma floresta nível 3 aí, e vamos que vamos galera, vamos que vamos que, aqui, esses armários aqui, vamos pra guardar as coisas, olha quantas armas eu tô aqui galera, eu vim com muita coisa pra cá também né, eu venho só que eu esqueço que eu mandei as paradas pra cá, aí eu pego e começo a colocar as paradas aqui galera, começo a colocar as paradas aqui galera, eu esqueço, esqueço mesmo, não tenho vergonha de falar que eu esqueço né, é galera, vamos lá, vamos lá, beleza, show, completou aqui, vamos ver como é que a gente tá aqui, de paradinha aqui, tomou bem na fita, mas não vou botar 12 não né galera, eu vou botar esse porrete aqui, vamos equipar ele, vamos jogar 12 pra lá, beleza, tudo aqui tem um motor de arma minha aqui hein, tá galera, não é tudo do jogo não hein, tem arma minha aqui também, beleza, vamos que tem aqui pra gente aqui, aqui não tem nada galera, aqui não tem nada, eu tinha que pegar uma parada mais top aqui pra poder invadir né galera, pra poder invadir uma parada mais, aqui o facão, o facão e esse aqui, beleza, show de, ah mas é só depois que eu fui invadir galera, só depois que eu fui invadir rapaz, eu tenho que pegar as paradas lá embaixo ainda, vamos zerar as paradas lá embaixo, depois a gente pega e tem que subir com tudo né galera, da outra vez, fiquei sem internet, perdi a remercadoria todinha que a gente tinha lá embaixo no saguão, não deu tempo de levar pra minha caixanga galera, não deu tempo, beleza, vamos lá, vamos com tudo, podia tá desequipado aqui né galera, brincadeira não, esse tubarão, esse tubarão, meu Deus do céu hein, beleza, joga pra cá, vamos lá, recolhe tudo aí, ia, ficou um espaço só ali hein galera, ficou um espaço só ali, beleza, ficou o que aqui, ficou umas paradinhas aqui, e vamos lá, vamos lá, vamos com tudo que, a gente de repente tem, se não tiver espaço ali, a gente pega, e vê o que que faz galera, vê o que que faz, porque, o bagulho aqui tá doido, o bagulho aqui tá doido, então vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue jogar as paradas pra cá, aqui não dá ó, tem muita coisa que não dá pra colocar aqui, que não dobra né galera, não dobra, beleza, vamos ver nesse aqui, nesse aqui também não, beleza, aqui não tem nada galera, não tem nada, essa cenoura aqui eu jogo aqui pra mim ó, show, show de bola aqui, cenoura também ó, cenoura também ó, dá pra jogar um guidão ali hein galera, dá pra jogar um guidão ali, beleza, o que que dá mais pra jogar ali ó, dá pra jogar essa parada aqui ó, vamos lá, abrindo o baú né, abrindo o baú é sempre top né galera, abrindo o baú é sempre massa mesmo, joga pra cá beleza, vamos ver esse outro aqui ó, tá paradinho aqui ó, joga tudo pra lá, que a gente não tem, deletar essas paradas aqui ó, tá ocupando espaço aqui nossa aqui cara, só atrapalhando mesmo, beleza, show de bola aqui ó, esse álcool aqui joga pra lá, álcool tá maneiro, é galera, essa parada aqui ó, dá pra jogar ali ó, o álcool, joga tinta, pô, não tá indo? O que tá acontecendo? Joga o... essa banda já tá lá, beleza, vamos ver aqui o último aqui, o último aqui a gente pega, joga tudo pra ali, beleza, show tá bonito, a parada tá bonita, vamos beber uma água aqui, beleza, vamos descer galera, vamos pegar o último que falta aqui e depois a gente vai fazer a gameplayzinha hein galera tá meio demorada aqui essa... essa colheita de mercadoria, hehe, e vamos que vamos galera, vamos que vamos que... nós aqui é... insanidade, beleza, não tem nada pra pegar aqui, vamos ver o que tem pra pegar aqui, não tem nada aqui, aqui também não, agora não dei mole não hein galera, agora peguei tudo que tem direito aqui ó, pegamos dois filtros ali, aquele filtro é top, a gente precisa dele, vamos lá, vamos subir e vamos partir pra nossa gameplay aqui galera aí, vamos pra nossa gameplay então galera, o que que acontece, não deu pra mim completar a gameplay, eu deixei pra fazer hoje, só que o jogo atualizou galera, vamos ver aí como ficou a parada aí ó a nossa mochila, pô, ganhou uma modificaçãozinha ali, deu, tá top, tá com 10 de espaço né galera, vamos lá, vamos com tudo aqui, vamos cair na nossa... no nosso... opa, tem umas paradas aqui né galera, vamos deixar lá dentro, vamos deixar lá dentro pra gente poder dar uma farmadinha boa galera, poder pegar tudo aqui, deixa eu jogar pra lá, beleza depois eu vou mostrar pra vocês como que que eu achei, como ficou a atualização, beleza, vamos jogar as paradas todinha pra cá galera, todinha pra cá, show de bola tem umas paradinhas aqui de comida aqui, o que que eu vou fazer, vou pegar essa parada aqui de comida aqui, vou botar no lugar da cenoura e vamos que vamos galera vamos com tudo aqui que a gente vai invadir, não sei como é que ficou galera, hehe, não sei como é que ficou essa atualização aí, não sei nada e vamos lá vamos invadir com tudo aqui galera, vamos botar dirigir, beleza, show de bola e vamos que vamos, vamos que vamos que a gente vai completar essa missão aqui top irada, e vamos lá galera, vamos lá que tomou na versão 1.6, opa, nós temos um vendedor aqui, nós temos a caixinha aqui, ó, a caixinha será que vem coisa boa aqui galera, vamos botar pra correr aqui 19, aqui vamos chegar de moto aqui, na atualização 1.6 deixa eu no comentário o que vocês acharam aí da atualização galera, deixa aí e vamos que vamos aí beleza, vamos lá botar pra entrar aqui e vamos ver o que tem de bom aqui pra gente aqui, vamos ver se mudou alguma coisa aqui né galera de repente dificultou, de repente tá vindo mais arma né, é, pode ser, coisa boa aí pra gente aí, vamos lá chegamos aí, show de bola, beleza, vamos ver se mudou alguma coisa no gráfico aí rapaz, já tem um gigantão ali né, vamos pegar logo esse gigante aqui por trás logo aqui galera vamos lá, vamos lá, sapeca ele logo aí ó, show ele arranca, ele arranca sangue nossa, não adianta correr mais não, mas não adianta beleza, show, já era, cara a cabeça dele voando aí não tem nada pra pegar dele ali, beleza, show galera, tô sentindo que o jogo tá dando a travadinha hein, deixa no comentário aí como é que tá o jogo de vocês aí e o meu é um S6 Edge hein galera, um S6 Edge beleza, vamos ver o que tem na caixa aqui galera, é agora galera, vamos ver se tem coisa boa pra gente aí se tiver coisa boa, toma aí que parada essa que tá vindo na minha direção aqui pô, eu pensei que ia vir me atacar né galera, pensei que ia vir me atacar, outro facão não mudou nada não mudou nada aqui hein galera, tem um viadozinho ali, beleza, show vamos lá, vamos ver se que a gente consegue aqui ó tá vindo esse aqui ó, show de bola, beleza vamos passar pra cá senti um pouquinho de lag no jogo senti um pouquinho de lag mesmo, o jogo tá ficando pesado galera, tá ficando pesado, deixa no comentário que vocês acharam aí eu achei esse design aqui top demais galera, muito top mesmo vamos lá, vamos matar tudo que tem direito aqui galera vamos matar tudo que tem direito aqui vamos coletar um de recursos também galera ó tá dando um lagzinho hein galera, tá dando um lagzinho beleza beleza, será que tá assim pra todo mundo eles devem corrigir né galera, o jogo tá muito pesado pode ser alguma coisa que eles fizeram aí de na atualização aí que deixou o jogo um pouquinho travado hein galera cuspiu na gente, sacanagem, beleza, show mete aí, manda mais duas, show já era, capotou garoto tá vindo um ali, tá vindo um zumbi ali vamos pegar ele por trás ali galera vamos pegar ele por trás vamos arrancar o cucurucu dele show olha aí, vem um bootzinho aí galera vem um boot aqui pra gente poder sapecar aí ó mais uma já era, caiu de joelho aqui na nossa frente vamos ver rapaz tá, a caixinha aqui tá sinistra hein galera a caixinha aqui tá sinistra come uma paradinha aí pega tudo tudo tem direito aqui vamos pegar o zumbi sem cabeça opa, tem um cigarrinho aqui ó é bom pra trocar no vendedor o que que esse candango aqui tem pra gente? não tem nada de bom aqui pra gente nada de bom mesmo tem aqui o tênis né pode ser que a gente utilize o pênis essa parada aqui que tem um montão vamos tirar aquela tábua ali beleza beleza vamos ver aqui vamos pegar esse esse viado aqui vamos ver se mudou alguma coisa aqui né de repente a gente precisa dessas paradas aqui tem umas coisas novas aí no jogo aí beleza vamos comer aqui pega esse pano aí galera pega esse pano vamos fazer o seguinte tem uma parada aqui que nós não pegamos galera vamos ver o que que tem aqui o que que veio de diferente aqui pra gente galera eu pelo menos não tô reparando nada aqui ainda ó tem a torre vamos ver como é que é a torre aqui pra gente construir a nossa torre de rádio aí tem aquelas paradas ali não sei se de repente desbloqueando lá aquele mapa lá né galera vamos lá ó tem esse essas roupas aqui ó o que que tá batendo na gente aqui esse zumbizinho aí atrapalhando a gente aqui na nossa beleza vamos ver aqui vamos ver aqui de novo aqui galera ó tem essa parada aqui ó vamos ver que porcaria essa aqui galera pele usa para fazer roupa esquente que parada é essa de pele cara vamos ver isso aqui pele bruta deixa no comentário onde vocês acham que a gente vai encontrar essas peles aí beleza deixa aí no comentário vamos lá vamos ver se teve mais alguma coisa diferente aqui beleza tem essa aqui ó forno de fundição refinado galera pra que que serve isso daqui eu não sei usada para obter ligas e componentes metálicos é interessante isso aqui essa parada aqui é o que? placa de ferro placa de ferro depois eu vou ver como é que faz tem essa mochila aqui agora dá pra fazer a mochila aqui com placa de aço galera 10 itens beleza a nossa 10 itens é isso mesmo? só 10 itens? a nossa já tem 10 itens? olha isso a nossa mochila tem 10 itens ah não nossa mochila tem 5 itens lá em cima o inventário que tem 10 itens beleza vamos ver isso que a gente consegue pegar mais alguma coisa aqui senão a gente pega e mete o pé galera pega e mete o pé encerrar nossa gameplay aqui vamos pegar essa frutinha aqui frutinha top vamos lá galera vamos lá vamos encerrar aqui nossa gameplayzinha aqui tá dando um lagzinho galera tá dando um lagzinho mas deixa no comentário o que vocês acham galera vamos botar aqui pra dirigir aqui e vamos que vamos né vamos que vamos que eu vou pro bunker que eu não posso invadir minha casa né eu não posso invadir minha casa vamos lá cadê? tem um vendedor aqui o vendedor eu posso fazer depois hein ah não nossa casa tá sendo invadida ali galera eu não posso entrar ali agora entendeu? não posso entrar ali agora senão eu levar minhas paradas todinhas pra lá então vamos fazer o seguinte vamos levar aqui pro bunker aqui ó vamos botar um correio aqui pro bunker vamos guardar tudo ali no bunker ali e vamos ver aí o que a gente faz aí galera vamos ver o que a gente faz pra encerrar nosso vídeo valeu? vamos encerrar nosso vídeo aí show de bola é galera deixa o like aí de vocês hein deixa no comentário o que vocês acharam da atualização aí eu achei top mas ainda não peguei o esquema porque o trabalho tá frenético quando chegar o final de semana eu vou tá por dentro de tudo 100% vou ter que botar as paradas aqui ó tá vendo? ter colocado as paradas aqui beleza mas vamos guardar lá vamos guardar lá vamos deixar nossa moto limpa aqui sentir o jogo meio zoado galera senti o jogo meio zoado mas tá maneiro vamos lá boa isso aí guarda tudo aqui tem mais espaço né galera tem mais espaço aí sim não deu pra guardar mais nada deu frutinha ali deu 20 de frutinha vamos comer essas duas aqui beleza vem pra cá que aqui tem espaço galera aqui tem espaço show de bola tão bonito na fita galera tão bonito na fita vou encerrar o vídeo aqui espero que tenham gostado aí galera tamo junto abração fui tchau tchau